Fala pessoal, trazendo uma novidade para vocês aqui, tem uma nova parceria de peso chegando aqui no canal YouTube que é a loja Classic Keyboard. Nessa loja que eu já sou cliente na verdade há mais de 10 anos e eles tem instrumentos de todos os tipos e todas as marcas também. Você vai encontrar lá Roland, Korg, Yamaha, Nord, Cruise Vial e também de todos os estilos sintetizadores de entrada, sintetizadores intermediários, work stages avançados e também stage pianos, sintetizadores analógicos então se você estiver interessado em fazer um upgrade no seu setup, faça o contato aqui com o pessoal da Classic Keyboard Fala galera, tudo bem? Aqui é o Cidinho Leal, estou trazendo mais um vídeo no canal para vocês no quadro Eu Te Explico Esse quadro, como eu vim dizendo para vocês, eu criei para passar uma abordagem rápida e prática aqui de alguns recursos que são fundamentais para que você faça o seu test drive no teclado e já conheça alguns dos principais recursos dos teclados do mercado. E hoje eu estou trazendo no canal novamente o teclado da Roland que é o Roland Juno DS e vai servir para você também que tem interesse em dar uma pesquisada, dar uma estudada no Roland XPS30 Então bora para o vídeo. Bom, como vocês sabem eu fiz um review do XPS30 em Juno DS é uma visão geral dos recursos do teclado e passando também por alguns sons, eu não passo por todos eles e nesse review eu mostro alguns dos recursos que são mais utilizados no teclado Um deles que inclusive surgiu em uma dúvida em uma live que eu fiz aqui no canal é a possibilidade de criar pontos de split rapidamente aqui no teclado sem precisar ficar entrando em menus mais complexos Então quando você for fazer um test drive no XPS30 Juno DS siga os passos desse vídeo que você vai rapidamente conseguir criar pontos de split ou layer no teclado E também eu vou falar nesse vídeo uma segunda dica que é a parte de gravação aqui do pato em sequência Mas vamos começar aqui sobre os sons Bom, aqui no XPS30 Juno DS você pode tocar em alguns modos aqui no teclado O primeiro modo é o modo patch Como está mostrando aqui na tela eu tenho um timbre em toda a extensão do teclado E aqui nesses botões abaixo você vai navegando entre as categorias Então eu estou no som de piano Vamos para o som de keyboard Som de órgão, tem som de violão Som de orquestra Tem aqui o som de word Som de brass Som de vocal e pads Synths E os sons de sample Além também dos sons aqui de bateria Ok, esses são os bancos que você acessa rapidamente Porém você pode também pressionar o botão enter E aí você vai navegando aqui nessas setas pelas subcategorias como vocês estão vendo E aqui você pode ir girando o dial Então eu vou colocar aqui na categoria de pianos E vou girar o dial E aqui eu estou navegando apenas entre os sons de pianos Ok Bom, então vocês já entenderam que para você navegar entre os sons do teclado Deixe esse botão desligado Assim a gente está aqui no modo patch E aí você vai trocando aqui por esses botões abaixo da tela E também girando o dial Bom, o Junior DS e o XPS30 trazem botões aqui nessa aba de keyboard Para você acessar rapidamente algumas funções que a gente usa muito no dia a dia Uma delas é a função dual Quando eu pressiono este botão dual Ele já automaticamente aciona aqui o botão do performance Como vocês estão vendo está aparecendo aqui na tela performance temporário E agora através aqui dos pads Eu consigo trocar entre a parte 1 e a parte 2 Então a parte 1 vai ser o som de piano Se eu selecionar o pad número 2 Ele vem para a parte de baixo Que vai ser o segundo som E lembrando que quando eu estou utilizando este modo dual Esses dois faders aqui controlam os volumes destes dois sons Então eu vou abaixar agora o som do piano E vou subir aqui a parte 2 E a gente vai escolher agora o som de pad Então o soft pad 2 Vamos abaixar e vamos subir apenas o piano Então aqui você já tem uma situação montada de um piano Com um pad com volumes independentes Obviamente aqui está como temporário Você precisa de salvar E quando você quiser salvar alguma programação Basta pressionar aqui o botão write Você vai escolher aqui em performance write Pressione o botão enter Ele vai te pedir um nome E aqui você pode escolher um banco vazio para você salvar Para confirmar essa edição que você acabou de fazer Pressione o enter Ele pede para você confirmar Vamos pressionar aqui o ok E eu salvei esse performance número 20 User 20 é performance temporário Obviamente você pode mudar o nome E eu não quis mudar o nome nessa primeira opção Agora eu vou buscar aqui um performance init novamente Então eu coloquei aqui em 21 E agora eu vou acionar o botão split E vamos criar agora um ponto de split aqui no teclado Ele está aqui com dois sons iguais Só que eu vou pressionar aqui o pad número 2 Que vai ser o som que eu vou usar na mão esquerda Ele já fica pré-configurado com o ponto de split Aqui na tecla DO4 Se você quiser alterar a posição desse ponto de split Basta você mover o cursor aqui para baixo Selecionando essa opção e movendo aqui também E um atalho muito legal É pressionar o botão split Manter pressionado E tocar em qualquer região do teclado E ele vai assinalar aqui o novo ponto de split Então eu vou colocar aqui em sol sustenido 3 Estou aqui no lower Que é o timbre da mão esquerda É um piano Eu vou trocar agora esse som de piano Então vamos ver o cursor aqui Até o som de piano E vamos trocar aqui para um outro timbre Vou buscar aqui o mid é grande E agora eu vou subir a oitava dele aqui no octave Ok Agora eu vou pressionar aqui o pad número 1 Estou aqui no timbre da mão direita Que vai ficar aqui do sol sustenido 3 Para frente aqui Ok Vamos aqui para o word Aliás, vamos para a orquestra Vamos abaixar aqui O octave E você tem também os volumes desses dois sons de forma independente através aqui do fader Se você quiser salvar essa programação Pressione o botão write Performance write Não vou mudar o nome Vou salvar aqui no banco número 21 Confirmando aqui em ok Então assim você já cria rapidamente aqui dois bancos No banco número 20 eu tenho aqui o piano com pad Eu vou abaixar o som do pad No banco número 21 eu tenho aqui o split Ele tem um outro modo aqui bem interessante que é o superlayer Eu vou colocar aqui no próximo init performance Para que ele pegue uma performance sem nenhuma programação E aqui eu estou com som de piano 88 stage Eu vou colocar aqui em um outro som de piano Vamos colocar aqui no grande piano DS Pressione o superlayer Ele automaticamente já abriu aqui um performance Como vocês estão vendo E ele criou três camadas deste piano Como vocês estão vendo aqui E layer 3 Então se eu quiser criar até cinco camadas desse mesmo piano Basta eu alterar aqui para o layer 5 E aqui no detone ele faz uma desafinação Dessas cinco camadas que estão misturadas aqui Agora estão todos na mesma afinação E quanto mais você vai subindo aqui o detone Mais ele vai desafinando entre essas camadas É um recurso também que pode ser útil Dependendo da sua ocasião aí que você quiser utilizar Você pode deixar aqui um layer de duas camadas Ou um layer no máximo de cinco camadas Nessa opção de superlayer Vou desativar essa função E vou voltar aqui para o modo patch Que é um timbre apenas Em toda extensão do teclado Um outro recurso muito interessante aqui do Juno DS É o pattern sequência Então eu vou pressionando aqui o performance Vamos para o performance número 22 Que é o init performance E agora eu venho para o pattern sequência Bom, esses aqui são os bancos de presets Ele tem várias gravações aqui feitas Pela prova Roland mesmo Então você pode ir movendo aqui Algumas coisas bem interessantes aqui Só que eu quero fazer uma gravação aqui no teclado O Juno DS e o XPS 30 possuem este recurso pattern sequência Com oito tracks e você pode gravar até oito compassos É uma ideia inicial para suas produções Então eu vou colocar aqui no banco número 10 Eu tenho 128 bancos de pattern sequência aqui Para utilizar em gravações Cada um deles pode ter até, como eu disse Oito compassos com oito tracks Então eu vou colocar aqui no banco número Init Pattern 50 E aqui eu posso escolher os sons através dos pads agora Como vocês estão vendo Então cada pad que eu seleciono Será um timbre que eu vou gravar ali Eu vou pressionar aqui o número 8 E vou gravar uma bateria que já fica até pré-configurada Aqui para essa situação Movendo o octave eu consigo alterar o ponto aqui Onde a bateria vai ser tocada na região do teclado E agora eu vou pressionar esse botão pattern length Eu vou colocar aqui em oito Que é o máximo de compassos Eu vou pressionar o enter Para executar e confirmar essa alteração Vocês notaram que agora eu tenho oito compassos assinalados aqui na tela Vamos para as outras opções aqui que eu tenho de seleção de gravação Eu posso gravar aqui utilizando um loop automático aqui do reaching pattern Que é um padrão de bateria já do próprio teclado Eu não vou utilizar este recurso Aqui em bit você altera a forma do compasso Aqui eu vou colocar uma contagem inicial antes de começar a gravação Eu já posso gravar essa bateria com o auto quantizer ativo Então eu vou deixar aqui 1 barra 16 E a porcentagem eu vou colocar aqui em 80% Vamos pressionar aqui o botão de rack E agora eu já posso começar a gravação Dessa forma eu já gravei aqui a bateria Vamos agora aqui no canal número 7 Eu vou gravar o som de contrabaixo Então eu vou mover a seta aqui para cima Vamos escolher aqui um timbre de contrabaixo Eu vou alterar aqui a categoria Vou mover o octave duas vezes Pressione o rack Vamos sair aqui dessa tela E eu vou manter aquelas configurações iniciais Ok, agora eu vou pressionar aqui o pad número 6 Correspondente ao track número 6 E agora vamos escolher aqui o som de guitarra Pressionando aqui na categoria guitar Vamos alterar aqui Vamos buscar o som de guitarra Pressione o rack E vamos começar a gravação Ok, agora eu vou selecionar aqui o pad número 5 E eu vou buscar aqui o som de pad Pressione o rack Ok, vamos agora no mixer Neste botão E eu vou abaixar aqui o som do pad No canal número 5 Vou deixar aqui nos 50 Vamos pressionar o pad número 8 Vou subir um pouco a bateria Dessa forma eu já tenho aqui gravado um pattern com oito compassos Nos canais 1, 2, 3 e 4 Eu posso selecionar sons Para trocar durante essa base que está gravada já Então aqui no pad número 1 será o piano acústico Aqui eu vou colocar um som de órgão, por exemplo No pad número 2 Vou deixar o som de clavinete no canal número 3 E no canal número 4 Vamos colocar aqui um som de synth E vamos dar o start nessa base Música 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 Bom, como vocês viram aqui Gravar no Juno DS é muito fácil Basta você selecionar os tracks e fazer esses passos que eu mostrei neste vídeo Agora eu vou explicar a vocês como que você pode salvar também Esse pattern sequência gravado Então depois da sua gravação finalizada Música Vamos agora armazenar pressionando aqui o botão Write Init Performance Eu vou salvar nesse mesmo local, número 50 Confirme aqui no OK E agora eu já tenho salvo aqui esse padrão de sequência Que eu acabei de criar com oito compassos Música Música Bom, como vocês viram Fazer gravações aqui no Juno DS é muito fácil Espero que vocês tenham gostado deste conteúdo de hoje Fiquem ligados que em breve eu estarei trazendo mais vídeos para vocês aqui Quinta-feira às 18 horas terá um outro vídeo E segunda-feira, sempre às 20 horas Eu tenho lives aqui no meu canal Valeu galera, um grande abraço, até a próxima Música 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 Legenda por Sônia Ruberti